De volta com o nosso Você Bonita pra essa sexta deliciosa descomprometida, né? E assim é aí o objetivo da nossa culinária. Que você gaste bem pouco, que você faça um prato saudável e pode também dar aquela desencanadinha no final de semana e na sexta-feira. Opções de hoje usando o repolho. Ele é o nosso ingrediente principal com um preço maravilhoso, calorias negativas e dá aquela saciedade porque ele é crocantinho, né? Então a gente vai aprender esse repolho roxo assado, uma receita muito bacana para acompanhamento que você faz rapidinho. E o wrap, o wrap usando o nosso repolho. Quem vai ensinar essas delícias e o truque pra deixar aí tudo também crocante, aproveitar os nutrientes, tô falando dela, nossa chefe Luana Budel. Bem-vinda! Com saudades! Com saudades também! Coisa boa ter você nessa nossa primeira semana do novo horário, dos novos horários, né? E da mudança, bem-vinda! Prazer é todo meu! Muito bom! Ficou melhor pra você vir aqui nesse horário, tô achando que eu acho que no outro horário você dava aula, não é uma coisa assim? Dava aula! Eu tava comentando com o pessoal e até em rede social, é interessante esse contato que a gente tá tendo com o público agora, às 9 da manhã e às 22 e 30, porque o pessoal tá em casa ali e quer um programa de qualidade, quer culinária de qualidade. Ah, que bom! Tamo aqui pra ajudar muita gente, viu? Quero agradecer você e sua audiência. Muito bom! Então, vamos começar então, hoje o nosso ingrediente chave é o repolho, que já já a gente fala a respeito dele, né? E você tá usando repolhos diferentes nas receitas. Sim, vamos usar os dois repolhos, tanto o verde quanto o roxo hoje. Tá aí! Vamos lá! Pra você não dizer, ah, o repolho pode ser que eu fique... né? Tem muita gente que tenha... que depois conversa um pouquinho com o repolho, que tem... que não sente uma digestão completa, você vai dar o truque... Sim! Pra tirar isso, né? Ah lá! Vamos então pro nosso recheio do wrap de frango com repolhete e rúcula. Na tela, a gente vai usar um peito de frango com osso e pele, tá? Duas maçãs Fuji, sal a gosto, pimenta do reino moída a gosto, sete galhinhos de tomilho, três dentinhos de alho, duas colheres e meia de chá de páprica doce, uma colher e meia de chá de cominho em pó, uma colher e meia de sopa de vinagre de vinho branco, azeite a gosto. Aí, eu já... é, peraí, deixa eu achar pro repolhete, né? A gente vai usar seis unidades de massa de wrap integral, é esse? Não, pro repolhete tá aqui, na outra ficha, achei já, Cláudia. São três colheres e meia de sopa de vinagre de vinho branco, meia xícara de chá de tomatinho em cubo sem sementes, um quarto de cebola em cubos, duas xícaras e meia de chá de repolho em fatias, a gente vai usar o verde, sal a gosto, pimenta do reino moída a gosto, salsinha a gosto, cebolinha picadinha a gosto e azeite a gosto. E aí, pra gente, né, montar, a gente vai usar a massa que você tá sugerindo, aquela de wrap integral, as folhinhas de rúcula, o recheio e o repolhete, que a gente vai fazendo tudo. Não, gente, tem vários truques e eu gosto da sua gastronomia, que você mistura os sabores, você fala, meu Deus, vai ter até maçã, vocês viram que tem maçã? Tem um objetivo. Tem um objetivo total. Vamos lá. Vamos lá. Carol, primeira parte, nós começamos com o frango, porque em casa é legal deixar ele marinando. Então, que eu pego o peito de frango. Tá. E assim, a marinada desse frango é muito simples, porque a gente mistura tudo. E eu tô sentindo um cheirinho maravilhoso que tem um saindo ali do forno, né? Tem um saindo ali do forno que a gente já deixou pronto. O vinagre, o azeite, páprica. Tá. Então, o tempero a gente põe na marinada? A gente põe tudo na marinada. Depois a gente passa pro frango. Coloquei o cominho. O alho. A pimenta. Aí o sal. Eu trouxe o sal rosa hoje, mas pode ser o sal marinho, que não tiver em casa. Tá, já coloco o sal na marinada também. Já coloco o sal na marinada. Ai, que dica bacana. A base foi azeite e... Azeite e o... E limão. É, ou o vinagre de vinho branco. Ou vinagre de vinho branco. Pode ser trocado por limão. Limão siciliano cai muito bem também. Ó, a maçã, eu já coloco aqui com o frango também. Menina, vai virar um wrap, mas isso aqui já vira um prato. É, isso aqui é uma base pro wrap, mas é uma base pra vários outros pratos. Inclusive pra comer ele assim, acompanhado... Sim, com o repolho assado. Com o repolho assado, muito bem. Bem isso mesmo. Olha que máximo. Aí o ideal, Carol, como é frango, em casa, claro, com o tempo que a gente tem em casa, deixa ele marinando lá uma, duas horas na geladeira, né? Faz de manhã pra hora do almoço. Tá. Pra pegar bem o sabor. Aqui, como a gente não tem esse tempo, o que faz? Já pode deixar marinando na própria forma, com as coisas que estão aqui. Tirou da geladeira, já botou pro forno pra assar. Tá. Temperatura média, 180 graus, vai demorar aí uma meia hora, 40 minutos. Essa peça do frango você tá usando o peito com a pele? Isso. Daria certo com uma sobrecoxa, coxa. Daria certo com uma sobrecoxa, inclusive sem a pele, pra quem quer ainda mais light. Tá. Essa receita. Que mantém a suculência no forno, né? Mantém o sabor também. Você pode tirar, porque a gente tira a pele depois na hora de desfiar pro wrap. Tá. Aí não fica tão calórico. Que demais isso, vocês viram, ó. Então ele vai assim pro forno. Se você não quiser transformar no wrap, você já tem um prato lindo aqui. Pois é. Com esse frango inteiro, com a maçã, com a nossa... Ainda acompanhando com o repolhos. Vamos então agora tirar, que vai sair um quentinho, mais ou menos, então meia horinha. Isso. Que o frango precisa ficar um tempinho. Aí, ó, aqui nós já temos ele... A marinada dá uma reduzida. Dá uma reduzida. E a maçã também. E a maçã carameliza. E ele sai assim, com essa carinha. Hum, vocês não têm ideia do aroma e perfume desta receita. Você não tem ideia. Tô chocada. Olha. Que delícia. Fica bonito, né? Bom, e a principal parte. Por que eu trouxe o repolhete, Carol? Porque aqui em São Paulo a gente tem uma coisa na feira que é muito legal, que nas barracas de pastel sempre tem o vinagrete. Só que aqui em São Paulo a gente adora incrementar. Então o vinagrete vira repolhete. Entendi. E virou algo tradicional, né? Do dia a dia. Então por que não fazer esse repolhete mais saudável? E já que combina com pastel, é claro que ele vai combinar com sanduíche. Com certeza. Com lanche. E gente... Vira até uma salada. Vira uma super salada. Que bacana. Né? Você cortou então aqui bem fininho. E isso em tiras. Agora qual é a dica? Pra quem fica conversando com o repolho. Existem algumas formas de fazer. Por exemplo, a gente vai usar um ácido, o vinagre junto com óleo. É legal deixar ele um tempo descansando nesse ácido. Isso ajuda na hora da digestão. Legal. E a outra maneira é como a gente vai fazer lá com o repolho roxo, mas daí a gente fala na hora da receita. Perfeito. Tá? O repolhete também é muito simples. Um pouco de azeite. Não vou colocar nem tudo isso que tá aqui. E rende muito, né? Rende pra caramba. Rende muito. Tem um valor bacana. Eu acho que... Nossa. O vinagre. A cebola. A cebola é legal também deixar ela na água uns 20 minutinhos pra deixar ela mais leve no paladar. Tá. Cebolinha. Então vira um repolhete de vinagrete. Vinagrete. É isso mesmo. Muito, muito, muito criativo. Salsinha. O tomate. Você tá usando cerejinha? Tô usando cerejinha, pode ser qualquer tomate, gente, que o cerejinho tava tão bonito hoje. Falei, vou levar ele. Olha lá. Sal. Pimenta do reino, pra quem gosta. Tá só mais um pouquinho de sal aqui. Pra quem tá fazendo low carb, é uma super ideia pra você variar, né? Super ideia. Porque a gente só come abobrinha e a berinjela. Aí depois a gente come a berinjela e a abobrinha. Aí depois a gente come um dia o chuchu. Não é? E coloca o repolho, assim, rico em fibra, rico em vitamina. Principalmente A, C e AK. Então super saudável. E por que você escolheu pra essa receita o verde e pra outro roxo? Ou tanto faz, se a gente quiser mudar? Pelo processo de cocção que a gente vai fazer no roxo. Ah, então embora os dois sejam repolhos, eles são diferentes. São diferentes. O repolho e o roxo, ele tem um quesinho a mais. Entendi. Olha lá. Então aqui a gente aprende tudo agora do ingrediente principal. Isso. Vamos então montar e ver como é que a gente vai, né, desfiar um pouquinho desse frango. Ó, Carol, do frango aqui, a gente já tem ele inteiro, desfia e junta as maçãs, tá? Eu não tiro as maçãs porque o sabor delas no frango fica uma delícia pro rep. Então você entendeu. Se você quiser parar por aqui e montar esse frango com as maçãs, servir, até enfeitar com rúcula e com o repolho, ótimo, lindo. Vai fundo. Mas nós vamos transformar em rep. Nós vamos transformar em rep, né? Já que é cestou, vamos fazer um lanchinho aqui pra cesta. Cestou, cestou. Cestou. Você deu uma dica de como transformar o frango desfiado de todo dia, que a gente gosta de deixar congeladinho, com muito mais sabor. Sim. Nossa, delícia. Bom, um pouquinho de rúcula. O ideal do repolhete também é deixar ele descansar uns 20 minutos, tá, gente, em casa, pela questão da digestão. Tá. Deixa eu tirar esses potinhos aqui pra te ajudar. Zé, cestou, querido. Obrigada. Botar esse pra cá, botar esse pra cá, que é daqui a pouco. Isso. E botar esse pra cá. Pronto. Aí eu já trouxe um frango desfiado, que a gente... Ai, que lindo. Se eu não fizer isso, você já sabe o que eu vou fazer, eu não vou ser feliz. Vou pegar essa aqui mesmo. Pra você experimentar esse frango puro, né? Sim, puro. Com todo esse sabor que vocês viram. Que delícia. Eu adoro o seu tempero. Gostou, Carol? Menina, a vida ganha outro sabor com os temperos. Ó, aqui é o ideal, como a massa de wrap, ela é mais integral, ela não fecha tão bem. Então, ou a gente segura com a mão. Tá. Ou outra maneira de se fazer também, gente, vira um taco. Ah, um taco, olha lá. Deixa eu botar pra cá. Boa dica. Conversei com Luana Budel e a gente falou, poxa, a gente tem um público low carb aí que também curte. Isso. Carol, eu não quero usar essa folha. O que a gente pode fazer? Colocar no repolho. Pega o repolho inteiro, principalmente o branco já, porque é pra deixar ele cru. Tira delicadamente a folha e a folha vai virar o pão. A gente pode deixar ela marinando um pouquinho, como você fez ali? Pode deixar ela marinando. E agora, se quiser, se achar um repolho roxo, porque às vezes a gente tem repolho roxo grande também. Aça ele, aí tira essa folha assada pra fazer o pão. Menina, dá até pra fazer hambúrguer, então. Dá até pra fazer hambúrguer. Mas o segredo é assar o repolho roxo. O repolho roxo é assar. Tá aí. Vamos então ouvir mais sobre o repolho, o ingrediente de hoje. Olha lá. Originário da região do Mediterrâneo, o repolho era considerado uma fina iguaria no período da Grécia Antiga. Atualmente, esta hortaliça faz parte da montagem de saladas em todas as culturas do mundo. Entre as principais espécies, podemos citar a couve roxa e a couve lombarda. A parte comestível do repolho é a situada na sua região central e é apelidada de cabeça. O repolho, em sua forma crua, apresenta boas quantidades de vitamina A, que auxiliam no crescimento e formação dos dentes, além de ser uma grande fonte de vitamina C, que age contra infecções. Considerado um alimento de baixo teor calórico, o repolho roxo também contribui na queima de gorduras. Podendo ser utilizado em saladas, pratos frios, petiscos, recheios de sanduíches e tortas, o repolho é um ingrediente universal e uma marca carimbada em diversos pratos ao redor do mundo. Muito bacana, né? Aí mais repolhinha sim, enquanto eu vou lá e já volto pra gente contar da dica do repolho assado e aí neste caso a gente vai usar o roxo. Isso. Isso é muito maravilhosa. Olha que massa. Tá aí, vocês pediram e a nossa culinária, nossa gastronomia saudável e adaptada ganhou outro formato que a gente aprende muito mais. Aí agora eu vou experimentar e quero ver todos os truques dessa receita do repolho roxo, porque às vezes a gente não compra, não consome, porque a gente não sabe fazer. Isso é fato, né? E aí com o Luana Budel que dá aula, faz uma gastronomia funcional diferenciada, o repolho ganha vida. Ganha vida, totalmente. Impressionante. Ingredientes na tela então do nosso repolho assado. Vamos lá. Para o repolho, a gente vai usar um repolho roxo, que a gente já comentou, duas colheres de sopa de azeite, duas colheres de sopa de queijo parmesão ralado, sal a gosto, pimenta do reino moída a gosto. Tá aí, é só isso. Simples. Menina, só de fácil. Barato e vai ficar, você imagina, delicioso. Vamos lá. Vamos lá. O que eu fiz aqui, Carol, já cortei o repolho em pétalas mais grossas. Então, é só organizar numa forma ou num refratário. Regar com azeite. Sal. Temperar. E, na sexta-feira, se quiser colocar o queijo parmesão, né, um bom queijo parmesão, pode colocar por cima. Nossa. Se quiser fazer sem queijo parmesão, fica ainda mais saudável, né, só ele também. Vou fazer então dois aqui com queijo e dois sem. O roxo, então, o ideal não é consumi-lo cru. Não adianta marinar que nem a gente marinou bem. Pode, pode sim. O que que acontece? A cocção, ela vai ajudar a gente a assimilar a antiocianina e a glicosilada. Antiocianina é aquele super antioxidante que o repolho roxo tem. E a glicosilada é aquele nutriente que previne alguns tipos de câncer. Então, se a gente passa por uma cocção, é mais fácil a gente absorver. Perfeito. E aí, aqui, pra ele diminuir aquela sensação de desconforto, é realmente... A cocção já ajuda. Caso for fazer cru, é a mesma coisa que o repolho verde. Deixa no meio ácido ou, por exemplo, como o pessoal na Europa consome muito, são os fermentados, né? Porque o próprio probiótico, o repolho fermentado, ele já é super saudável, fácil de assimilar e a gente não tem essa questão de ficar conversando com ele. Muito bom, vai pro forno. Vai pro forno. Eu já deixei um pronto aqui dentro do forno também. Ai, que delícia. A gente pode colocar tudo no mesmo prato. Olha que pratão lindo que eu montei. E ele, olha, eu fico eu pensando, né? A natureza é muito incrível. Vou colocar ele aqui no prato pra ficar bem. Com tantas cores e nuances. Imagina a quantidade de nutrientes que tem, né? E olha como deixa colorido, né? É crocante. E aí você vai ver calorias. Tem, você entendeu? É só do azeite que você colocou e olha lá. Coloridíssimo. Traz pra cá, por favor, minha querida Luana Budel, que dá aula. Eu vou passar pra vocês os contatos, pra quem quiser acompanhar o trabalho dela. Vou ser feliz agora que eu tava louca pra experimentar com esse seu... Bom, eu preciso experimentar esse repolho aqui sozinho, ensaladinha, porque isso aqui é muito sensacional. Inpegável. Repolhete. Como as pessoas são criativas. Esse assado também. E me conta, você tá dando aula todo dia? Todo dia, Carol. Todo dia, ainda bem. É fantástico, né? É muito bom. Parabéns. E cada vez mais pessoas interessadas em comer saudável. Menino, isso aqui é demais. Isso é gostoso, né? Esse acompanhado com aquele frango, com as maçãs, fica divino. E fica elegante, né? Fica elegante. Não tenha medo de servir o repolho, mas isso aqui tá muito bom. Ele vai... É pétala, né? Então ele vai... Opa! Ele vai despetalando... Deixa eu botar pra cá. Ele vai tirando... Nossa, ele forma uma casquinha que se você quiser depois, como você falou, abrir e rechear, também dá. Super dá. Só esperar ele esfriar, abre ele e despetá-la. Olha o pão low carb. Maravilhoso. O pão, né? Perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Vivi. Beijo. Que delícia de receita. Posso também fazer o wrap com peixe? Lógico que pode fazer o wrap com peixe. Qualquer peixe que for bom pra assar, como uma pescada, roubá-lo, até mesmo linguado, vai ficar sensacional. Hum! Tudo maravilhoso. Que bom, Carol. Você é muito maravilhoso. Gente, olha, vou falar uma coisa. Aprender a usar ingredientes que às vezes a gente, olha o seu nariz, assim, fazer um prato desse que você surpreender, é muito legal. Deixa eu chamar um recadinho? Quem escreveu pra gente? Olha lá. Na tela. Deixa eu mandar um beijo pra Sarinha. Que linda. Carol, manda um beijo pro Raulzito, por favor. Hoje ele vai assistir à noite pela primeira vez, porque amanhã não tem aula. Hoje cedo já falou que vai assistir à noite. A Sara foi uma das nossas finalistas do quadro Bebê Transformando Vidas. Ela trouxe o Raulzito, filho, que, gente, é a coisa mais linda esse menino. Um beijo pra você, Raul. Olha, adorei. Você sabe que a tia adorou te conhecer. E Sara, obrigada sempre pelo carinho. Que bom que a gente tem agora dois horários, né? Quem não consegue acompanhar pela manhã, 22 e 30. Seja feliz que as nossas informações são maravilhosas em qualquer horário do dia, né, Luânia? Maravilhoso. E pra acompanhar o seu trabalho, vou deixar o Instagram. Vai lá pra segui-la, que o trabalho é realmente diferenciado. Arroba Luana Budel, com L no final. Arroba Luana Budel, com L no final. Telefone 986-83-0151. 9-86-83-0151, pra você saber mais. Beijo. Muito obrigada, Carol. Sempre um prazer.